A agência da Caixa Econômica abriu mais cedo nesta segunda-feira para atender aqueles que precisam sacar o auxílio emergencial. Uma fila enorme se formou do lado de fora, porém muitos que enfrentavam era para fazer o saque aniversário do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço FGTS para nascido em março e abril que começou hoje. A recomendação do distanciamento passou distante. Muitos se aglomeraram mesmo sabendo do risco. Apesar da maioria utilizar máscara, alguns pareciam não se incomodar com o flagrante. Até o momento não foi divulgado se a agência do município terá reforço no número de vigilantes e recepcionistas. O atendimento acontece das 8 às 14 horas. Também não foi definido se irá funcionar no sábado. A orientação é que as pessoas já levem cópias do RG e CPF. Não é obrigatório, mas pode agilizar no atendimento.